Daquele jeito, certo? E aí, Balweb, como é que é, Zéinho? Tá bom. Aê, cola pra cá! Tubarão! E pra enfrentar meu mano, o tubarão cola pra cá! Maurinho! Feliz jeito daquele modelo, certo? Aí, Raul, tá com outro microfone, né? Olha, ele já tava preparado. Apostas pra quando ele se passar, só pegar no mic. Feliz jeito. Vamos que vamos, certo? Tubarão versus Maurinho. Maurinho versus Tubarão. Hoje é bate e volta, certo? Toda a última edição do mês é bate e volta. Com quatro voltas de dois. Duas rimas, quatro beijos. Quem começa? Maurinho, ataque! Boa noite, Ana Rosa! Vem, geral, cabrão. Vem, vem. Geral com a mão pra cima, certo? Aí, camarote, joga a mão pra cima. Vem, 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 vem. Se não perder nada pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É fita! Deixa mais mistura perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai matar? Vem, joga ali, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, joga ali, cara! Vem, joga ali, cara! Vem, joga ali, cara! Vem, joga ali, joga ali, joga ali! Vem, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali! Volta, 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 volta! E aí? É um tubarão que é um dinossauro. Eu tô ligado que eu tô rimando, o nome é Mauro. É um dinossauro. E é claro que hoje eu não choro. Ele é um dinossauro. Eu vim pra ser um meteoro. Você não me inflama. O seu meteoro não é do céu, é só o do Lua Santana O seu meteoro não me deixa morto Pois o meu fosso tem mais história que a merda do teu corpo Merda do meu corpo, rima aqui com calma Só que eu tô rimando com você com a minha alma É o Lua Santana, hoje tá no sopro Eu sou o Lua Saitama e vou te matar no soco No soco, não vai além, vai me matar no soco Porque punch você não tem, você não é o Saitama Seu verso é tão clichê, tomou um pau pro Goku e tá careca de saber Não, sinceramente você não tem convicção Você vai sair hoje de perto de mim Você também é o careca, mas parece o curirim Pareço o curirim com muito conteúdo Eu pareço o curirim, mas eu tenho um estudo Eu pareço o curirim, mas hoje eu vou com tudo Pois hoje que o Saitama vai tomar um couro cabeludo Coro cabeludo, esse é o conselho Não é cabeludo, eu uso o cerebelo Claro, eu não me mudo Se olha pro espelho, você tá muito fraco Esse é seu conselho Cadê o cerebelo? Cadê a visão esperta? Usa o cerebelo, mas não da forma certa Porque na minha resposta, seu ataque cala Pra que o meu celabelo? Se falar, será bala Brilão, pão, pão Aí vai lá pro primeiro rod, aí na ronda No máximo respeito Metidão, certo? Jurado no 3, 2, 1 Cularão 1 a 0 na ronda Mas aí, vamos gerar, avisar o Maurinho que a gente tá perdido Por quê? Tudo que vai Tudo que vai Quero ver vocês voltarem com as duas mãos lá em cima, certo? As duas Vem geral com as duas mãos pra cima e vem Vem geral com as duas mãos pra cima e vem Vem geral com as duas mãos pra cima e vem Vem, vem, vem Pega atenção Tem drip? É o quê? Pra ficar no tempo Pra ficar no tempo Vai em alto Pega atenção Tem drip? Tem pra ser Pra ficar no tempo Vem geral e vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Eu tô rimando, claro Tô tirando o maro Que é um dinossauro Tô tirando o sarro Mas agora sabe que não tem engano Sou corintiano Não tô tirando o garro Mas eu te tomo assistência Te rimo em trap Vum bep Porque eu sou a cultura Com os meus fósseis Perdão para o tiranossauro rap Não Tirando Tiranossauro Pex, Pex Sinceramente Acho que esse cara aqui não é X Não é o X Eu tô tranquilo, parceiro Claro que eu vou curtir o som Vou te matar como se fosse o Mosque É que eu não curto Elon Ele não é Elon Não é Elon Eu te controlo como um Playstation Você falou que eu não sou o X Isso que diferencia o marco do temptation Então você não é campeão Mano, você só acha Você é o X Então vira um X-Box E traz rimas fora da caixa Mas compreendo Claro eu aprendo Você não é do Nintendo Você se irrita Tá ligado que é a fita Mano, ó Melhor você assoprar o cartucho É que a sua rima não tá no bucho Eu tô tranquilo Claro de quebrada Não preciso te matar rima de luxo Jogo mais que o Ronalduga O Chucurice esse cara Jogo na parede Ele falou pra soltar o cartucho Acho melhor assoprar a mente dele Que tá travando Cê tá lançando Cê tá ligado Tu não é campeão Tua mente parece um play 2 das antigas Só funciona no tapão Desse jeito então retorna Pode dar um tapão A ideia não contorna Cê não tá entendendo Qualquer fita, parceiro Eu vou falar pra você No estilo do Playstation Acho melhor cê trocar o CD Essa aqui é fake Meu rap dói Vai batendo nos moleque boy Que só pegou a época do Playstation Só que nunca jogou um Tectoy Você já sabe que é vendas antigas Por isso agora Tua boca se cala Como que não está no segundo round E eu nem entendo o que você fala Não Não entende Só que eu mando uma frase Olha Joe Chuto no gol É que essa fita eu passo de fase Cê não entende que eu rimo da base O tubarão já vai ficar do quase Sete boa com a play É divertido Só que não passa de fase Põe o pão 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 Aquele modelo Girados em 3, 2, 1 Cubarão passando pra próxima fase Senta Ana Rosa Aí Satisfação Ana Rosa Muito obrigado Essa é a primeira vez que eu batalho Depois que o bagulho fica desse jeito Tá ligado? Cheguei a colar umas mãos quando Era no início É muito bonito ver isso aqui desse jeito Muito obrigado pela receptividade aí Tamo junto Música Aquele jeito, certo? Aí Só pra ver se cê está no jeito mesmo Quem que é batalha boa Grito o quê? Sangue Aí bordo Os caras querem sangue mano Que que vai rir uma A CIDADE NO BRASIL